Salve, salve, meu nome é Felipe Celestino e eu vou compartilhar com vocês como participar do festival Total Recall Me Conta um Filme. Se você é assim como eu, um fã de cinema, escolha um filme alemão, nos conte sobre o filme e abuse do seu talento narrativo. E grava um vídeo de 3 a 6 minutos. Preencha o formulário que se encontra em nosso site e envia o seu vídeo. Ah, você tem até o dia 31 de outubro para enviar o seu vídeo.